E aí, galera, Nightwolf, hein? Mais uma vez com vocês, voltamos aqui com Arteos. Bora continuar, galerinha. Seguinte, eu mudei aqui alguns equipamentos, tá? Coloquei esse broquel dos rastreadores e tirei o broquel fantasma, ok? Esse aqui tem uma habilidade, ó. Se essa unidade acabar seu turno próximo a um aliado animal, esse animal ganha deflexão. Aí eu coloquei isso aqui nele. Qual que eu tirei? Eu acho que foi esse aqui. Esse aqui eu coloquei no Elias, coloquei esse aqui também, ó. Tem chance de criar um item de qualidade superior. Esse aqui é bem melhor que aquele que a gente pode recuperar recurso. Que seria esse aqui, ó. Esse aqui não dá pra atirar. É muito bom. Esse eu acabei de colocar. Acerto crítico, mais 5%. Eu acabei de colocar esse aqui também. Esse aqui, mano, é o melhor que a gente encontrou até agora, mano. Esse aqui é muito bom. Esse aumenta o dano crítico em 15%. É o que tem pra hoje. Eu também tirei alguma coisa aqui que eu não curtia. Ah, eu tirei esse aqui, ó. Força de vontade. Como já está 15%, né? Então eu preferi colocar um melhor. Sobre armas? Sobre armas? Eu acho que eu não mudei nada. Deixa eu ver aqui. Não, realmente não. Tudo certinho. Vambora. Ó, a gente já pode vir aqui. Que é a missão principal, mas... Como que a gente chega ali, né? Ah, é uma montanha. Será que eu consigo subir por aqui? É, tem um caminho pra cá. Picadinha. Comida tem bastante, tranquilo. Mercador. Cola aí, cara. Já compra aqui de mim, cara. Ó. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse de coletar dente de ouro é uma porcaria, mano. É, dá pra vender, né? Mas, sei lá. Nessa altura do jogo, eu prefiro colocar outra coisa. Mais o quê? Pitão? Bugiganga. Pode vender esse aqui, tem melhor. Muito lixo, né, molecada? Pera aí. Dá pra gente fazer uma grana, né? Vende essa porcaria. Eu odeio, mano. O sistema de queima desse jogo. Opa, é ali, ó. Pronto. Eita, moleque, três. Eu peguei pelas costas? Tem chance, né, de emboscar? Eu acho que o resto está aqui. Então, ó. A gente consegue colocar todo mundo junto. Eu acho que ali é melhor, né? Coloca todo mundo pra cá, ó. Mais seguro. Tá, moleque. Ué, mano. E aí, deu bom? Eu acho que assim está muito bom. Então, deixa assim. Então, bora, pessoal. Pode começar você. Olha que bugado. Foi sozinho, cara. Ah, agora sim, hein. Valeu a pena aumentar o movimento dele, mano. Ele é o próximo já? Pior que ele tem aquela corrida, né, cara? Não chega lá. É. Não tem muito pra onde correr. Não chega lá. Pode matar. Ele não usou a corrida e me atacou. Só que ele pegou cegueira, né? Essa habilidade, mano. Isso aqui é muito bom, galera. Eu queria pegar mais um desse aqui, mano. Bom demais, moleque. Não morreu, vagabundo. É, deixa eles juntarem agora, né? Que pena, hein? Tá, mata esse aqui. Ah, deixa quieto. Nossa, ele tomou um contra-golpe assim. Caramba. Aqui já era, né? Nossa, está ficando fácil, mano. São os olhos, galera. Os olhos são muito roubados, mano. Tipo, deu outra cara na play. Isso, pega o ursão. Fragilidade. Fragilidade. Hemofilia. Marcos Nicaros. O que é isso aí? Eu acho que é status negativo, hein? Sangramento infringe 5% de dano. Ai, ai. Que legal, né, cara? Eita, moleque. Deu certinho. Você já era, hein? Nem vou gastar, Fúria. Ah, Fúria, na verdade, você não gasta, né? Eu viajei. Eu poderia ter usado. Ah, não. Gasta um ponto sim. Não, tudo bem. Pode matar? Esse aqui. Disseram pra mim, galera. Já vou dar uma dica aí pra vocês, tá? Quem vai começar a jogar. O outro modo que ele equilibra o nível com você, você consegue upar mais rápido, tá? Então, se você não tem muita paciência pra grind, quer seguir uma linhagem assim, mais rápida, mais padrão, sem ficar formando muito, jogue no outro modo que nivela seu nível. Certo? Esse modo aqui é mais trabalhoso. Pelo menos foi o que falaram pra mim, né? Pelo menos foi o que falaram pra mim, né? Pelo menos nos comentários. Quatro aqui. Já era. Pode atacar, vai. Beto Caldas. Beto Caldas. Serena. Ué. Boa. Ah, é? Deixa eu jogar, moleque. Nossa, não matou, cara. Brincador, né? Toma um counter, otário. Nossa, não morreu esse merda, mano. Mata ele agora. Sai daí. Ele não tem pontuação, então volta pra cá. O que que eu coloquei nele mesmo? Pera aí. Dano aumenta em 50%, mas a unidade só pode usar uma ação básica. Bem. Coloquei pra testar. Já era. Olha o tanto de pumba, moleque. Nossa, não matou, bicho. Toma, vagabundo. Fica aqui. Ai, não. Eu posso capturar. Será que vale a pena ter um desse aqui? E aí, pessoal? Só pra gente brincar um pouco, né? Não sei se vale a pena, mas... Galera, eles não andam. Nada. Nada, cara. Meu. Alguns personagens estão quase ganhando um nível, tá? Então a história vai mudar. A gente vai chegar nível 8. Vai conseguir trocar de equipamento. Finalmente. Depois, tipo assim, de 10 gameplays seguida. Né? Então, como eu falei antes pra vocês, eu acho que fica uma lacuna muito grande do nível 5 pro 8, mano. Eu acho que isso causa um impacto muito negativo no jogo. Sabia? Muito negativo. Porque, assim, quanto menos coisa você tem pra fazer que dá uma diferenciada ali na gameplay, você enjoa mais rápido. Né? Então essa lacuna de nível 5 pra nível 8 é muito grande. Demora demais, galera. Então, nesse meio tempo, você vai juntar muito recurso, mas não vai poder fabricar nada. Saca? É interessante que, tipo assim, como eu já joguei muito jogo, eu consigo perceber isso com exatidão. Né? Não é uma crítica negativa. É um fato que está no sistema do jogo. Isso ninguém pode negar, galera. Então, talvez, se você jogar no modo adaptivo, isso muda. Porque você vai upar mais rápido. Os combates vão ser mais desafiador. E você consegue, né? Fabricar os itens de nível 8, creio eu, mais rápido. É, ali eu vou ter que curar, meu amigo. Ele vai morrer, né? Já fica aqui, mano. Você vai ter que ser curado. Olha isso, que roubado, velho. O sangramento acaba com o urso, meu amigo. Quem consegue curar nosso amigão aqui? Quer ver que ninguém nessa merda agora? Ó, ó, ó. Ah lá, cadê o ponto desse pessoal, cara? Brincadeira, né? Ah, quem que é ele? Cadê a habilidade? Se essa unidade acabar seu turno próximo de um aliado animal, esse animal ganha deflexão. É do escudo, tá? Ô, muito legal, hein? Curti, mano. Vou fazer um combo aqui, ó. Ó, aí sim, hein? Não, pior que eu fiz isso, mas todo mundo já jogou. Eita porcaria mesmo, viu? Abre visão aqui pra gente, vai. Se dane. É ele, vem pra cima. Isso. Contra golpe. Boa, moleque. Aí sim. Tem três ainda? Cadê? Cadê? Ah, olha que porcaria esse mosquitinho. Só falta eu acabar perdendo ele à toa. Uh, lá ia. Toma. Toma também. Boa. Até que esse aqui que tá mais longe, né? Apesar que ele conseguiria chegar. Esse aqui... Ah, tá morto. Não, ainda não. Ainda não. Pode passar você. Tem que acabar isso aqui agora, mano. Senão lascou. Tchau. Uh, que trabalho, hein? Pera aí. Qual que é a missão daqui? A gente vai ter que derrotar o grupo ali, é certeza, molecada. Pera aí, rapidão. Olha que legal. Opa! Opa! Campo de treinamento, galera. O que a gente pode melhorar, né? Não. Comprar uma. Mirar. Qual que é esse aqui, mirar? Pera. Corrida. Provocar ira. Amansamento de besta, não. Eu vou pegar esse aqui pra serena, ó. Mirar. Aí, de equipamento. Pera aí, galera. Muita calma. Deixa eu consertar isso aqui rapidinho. Arrebentaram minha armadura, mano. Que saco. Olha isso aqui, cara. É... O que que é OP e a gente pode melhorar? Quanto que é? Só pra gente ver, mano. Vai pra nível 7, né? Só que aumenta o que, cara? Putz, é muito caro, né, mano? Dá dó. Pera aí, pera aí, galera. Pera aí. Ó, nível 5 a gente pode ir pra isso aqui. Esse aqui dá. Nível 6, nível 5 também dá. O amarelo dá? Não sei. Deixa eu ver. Bom, nível 7 agora, hein, meu amigo. Só que, meu amigo, eu vou te contar. É caro pra caramba. Que se dane essa merda. Deixa eu ver. Aumentou bastante, hein? Foi pra 21. 11. Por que que a força dele... Ah, tá. E aqui a daguinha? 17. Não, tá nível 6 ainda. Ué, não entendi. Ah, não. Estava nível 5, né? É isso. Pode crer. O que que a gente pode upar aqui de legal? Ah, o croco-porco, né? Que eu peguei. Ele eu vou ter que curar, mano. 8. Caramba. O ataque dele é baseado em força? Força, força, sim. Então, aqui pra ele é interessante. Força. Opa. 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 Crítico. Crítico. E... Mais um pouquinho de força. Essa unidade pode ser abatida pra carne. A fera come os restos, reduzindo o seu consumo de comida em dois. Oh, interessante isso aqui, hein? Dano sofrido reduz em 25%. Ah, vai ser de combate, né? Então... Ah, mais um aqui, né? Essa unidade pode ser atribuída à fogueira. Olha. Oh, isso aqui vai ajudar pra caramba. De carga. Cada vez que essa unidade sofre um acerto crítico, ele ganha contra-golpe. Você tem uma chance de coletar cogumelos enquanto anda na floresta. Olha que legal, mano. Mas esse aqui, né, cara? Hum. Oh, legal, hein? Tá aí, ó. Mais uma unidade pra gente. Eu quero pegar um mosquito. Será que dá? Esse mirar... Cadê a Serena? Ué, cadê o mirar? Ah, esse aqui, né? Pra ele aqui, ó. O mirar. Ó, moleque. Aí sim, hein? E... O que que a gente pode upar de habilidade, molecada? Inspiração, não. Ignora a guarda. Vamos pegar esse aqui pra deixar mais OP? Só não vai morrer em cara. Por favor, maluco. Então vai ser isso mesmo aqui, pessoal? Deu certo, tudinho? Olha, ele pode colocar uma forja agora. Que legal, moleque. Oh, deu bom, hein, mano? Então, peraí. Quem vai ficar ali? Você. Está muito ferido. Ursão também. Ursão não dá. Vou ter que curar o urso aqui. Não adianta. É... Curar. Ah, eu coloquei ele aqui, tá? O Alexandre. O nosso bardo. Olha que legal isso aqui, galera. A laude. Aventuras de montão. E você pode concluir aqui alguns objetivos, né? Pra conseguir pegar alguma recompensa. Então, olha só. Vença uma batalha com apenas uma unidade imortal. Como assim? Vença uma batalha contra pelo menos oito unidades. Com grupo sem equipamentos. Como assim? Isso aqui deve ser muito hard, mano. Ah, mas pode ser em qualquer área. Hum. Tem um javali chamado Rami. E ordene que ele mate cinco unidades em uma só batalha. Ele não entra como javali, né? E sim como croco-porco. Pode crer. Pô, fiquem aqui juntinhos, ó. Ó, moleque. Pera aí. Tipo uma treta, né? Ô, vira pra lá, cara. Não dá. Ah, mano. Ali tinha dado certo. Aê. Hehehehe. Treta, né? Então é isso. Descansar. Tudo ok. A gente não vai ter cozinheiro hoje. Aê. Rapidão. Ué, cadê o... Ah, aqui, ó. O primeiro knight. Seu noob. Ó. Aí sim. Certo, então? Vamos descansar. Descansar. Ah, agora deu bom. Você fica aqui. E você fica aqui. Ah, eu deveria ter usado essa porcaria, mano. Então fabrica aí pra nós, cara. É... É que não tem mais. Esse aqui eu não vou gastar. Porque é bem difícil achar pra comprar. Pelo menos por aqui não tem. Bem, parece que a missão é matar crocoporco. Eu acho, né? Ai, tem... O louco! Corre, Knight. Corre, Knight. Corre. Deixa eu ver isso aqui. Opa! Opa! Comprar tudo. Você conseguiu entrar, após o crocoporco. Eu não sei o que se entrou em eles. Aqueles... Por dias agora, eles atacaram qualquer pessoa que tenta sair da cidade. A medida que nós deixamos o guarda, eles tentam entrar dentro das casas. A situação é terrível. Nós estamos fora de pedaço para ligar o becão de notificação. E não há mais de nós para esperar para reenforcimentos. Ah, como você é bem. Eu tenho bastante, né, então? Esse fogo de fogo poderia ser a nossa salvação. Obrigado, mercenários. Me encontre em frente do fogo. Eu vou prepará-lo. Aham. Podemos encontrar algum lugar mais privado para falar? É possível que eu não sou realmente um mercenário e que, talvez, eu não estou conectado com a crocoporco. Ok, eu admito, é todo o meu culpa. Eu fiz um erro. Foi um acidente. Eu pensei que esse experimento não tem risco. Eu sou um alazário de notí. Eu tenho uma professora universitária. professora universitária. Mas esses barbarianos não se importam. Deixe-me desligar quieto antes de começar a perguntar as perguntas. Distraque-los quando as reenforcimentos chegam. Eu te pedo. Eu tenho uma família. Tá, mas eu tenho que fazer o que agora? Ah, entendi. Oh, legal essa missãozinha aqui, hein, mano? Só que, peraí. Boticário. Cadê o gato, moleque? Eu nunca acho o gato daqui. Ah lá. Lentidão, meu amigo. Isso aqui é muito bom. Um exemplo é... Pra personagem que tem ataque a longa distância, tipo a Serena. Olha! Eu quero os dois, meu amigo. Uau, que roubado. É, os olhos nesse jogo aqui é muito roubado, mano. Peraí, pessoal. Aqui, ó. Essência pristina. Aí... Pode fazer dois. É bom pra arqueiro. E... Qual que foi o outro? Não, não é esse. Perfurante. Esse aqui é bom também. Faz um. Mas peraí. Não. Defensivo. Não. Aumentar a força. Olha! O ácido. Uma porcaria. Amolar. Ah, esse aqui. Arenito. A gente tem guardado. Esse aqui eu quero fazer uns três, galera. Lubrificante. Pegajoso. Perfurante. Explosivo. A gente já fez um monte. Remédio. Por que que a cura da peste? Salgueiro? Você vende, cara? Nossa, não vende. Isso aqui acabou. Aí. Não, tá bom. Tá bom. Então vamos lá, ó. Esse óleo ignora a guarda do alvo. Pode colocar nele. Roubado. Cadê a serena? Isso aqui é muito forte, mano. É muito forte pra arqueiro, meu amigo. Meu amigo. Só que assim, você... Eita, conquista. Só que assim, você trocou de... De arco, galera? Já era? Ô. De arco. Trocou de equipamento? Você perde o óleo. Faz sentido, né? Então a gente vai ter que fabricar... Óleo pra caramba. Não, cara. Que isso aí? Na próxima leva de armas. Vai ter que ter muito recurso. Então vai pra missão, vai. Vem aqui. É isso mesmo? Só combater aqui já era? Bem, parece que sim. Só é um reforço? Eita. Olha, molecão. Vai. Quem que é mais forte nessa merda, cara? O meu, né, mano? Aí, ó. Tá. Tá o urso aqui. Tá. Vamos separar em dois grupos, galera? Melhor, né, mano? Então tá. Pode começar aqui. Ah, esse aqui tá morto. Maravilha. Dois e uma ataca da Sony. Olha. Ai, sim. Tá. Passou. É, a arma dele tá bem mais forte. O dano tá bem maior. Bem maior. Valeu a pena o pá. A gente gastou praticamente mil só de... Ah, não vai valer a pena ali. Puts. Você consegue tankar ali, cara? Essa eu quero ver. Peraí, mordidona. E aí? Tchau, tchau. Muito bom. 50% de chance é bem alto, né, galera? Fica muito forte esses olhos. Ah, maluco. Será que eu vou perder ele? Não vou nada, meu amigo. Não se preocupem, galerinha. Está tudo sob controle, tá? Tudo. Não, e o pior, vai chegar mais uma leve, hein? Ah, esse aqui está morto, Knight. Não. Ah, pronto. Ai, não. Ai, ó, cliquei errado. Ah, que se dane essa merda agora também. Só de raiva. Morreu? Boa, Beto. Boa, Beto. Hmm... Ataque aqui. Isso, ataca ele. Excelente. Probleminha vai ser esse sangramento, hein, pessoal? Sangramento no urso é muito roubado, mano. Eita, galera. Que situação, hein? Morreu? Nossa, não morreu. Morreu, ficou com dois. Não acredito. Porcaria, cara. Só para matar. Toma um counter. A gente não matou quase ninguém. Eita, maravilha, hein? Vai ali. Excelente. Ligeiro, hein? Ah, agora entendi. Desvantagem, hein? Ele vai morrer? Não sei. Mas é o seguinte, você vai vir para cá para ajudar. Ah. Não vale a pena, eu acho, hein, galera. Não vale a pena mais. Vou trocar esse cinto aí. Serena, vem. Olha isso, que maravilha. Sai de perto do meu croco... Porco. Ué. Seguinte. Sai daí, meu amigo. Esse é o meu, né? Primeiro. Você joga. Cura ele. Ué. Aí. Veneno. E agora... Eita, que bom, hein? Eita. Muito bom. Ué. Duas rodadas... Ué, pessoal. Não entendi. Vem. Mata, vem. Boa, Serena. Sai daí, você. Deixa eles subirem. Já pode começar a tancar? Isso. Fica aqui, escondidinho. É, eu vou ter que curar o urso, né? É o mais importante, mano. É, eu vou ter que curar o urso. É, eu vou ter que curar o urso. Esse aqui tá morto. Reforços aliados? Sério? Ah lá. Ah, nem precisa, cara. Aqui não se dá conta. Ah, um javali aqui, ó. Eita, mano. Pera aí, Knight. Pera aí. Mata esse merda. Sai daí. Urção. Queria curar o urso, mano. Quem tem habilidade sobrando aí? Vish. Ninguém. Boa, Serena. Boa, Serena. Boa, Serena. Boa, Serena. Boa. Boa, Serena. Ah, e um está dando a volta, galera Pra ferrar a gente, meu Ah, ele tem um ponto, eu posso... Curar alguém Será que dá tempo de ganhar? O pessoal vai morrer com sangramento Morre, seu merda, morre Tchau Olha um lobo, aliado Legal Ah, os caras levam o combate lá pra baixo Tá de brinques Ó, não chegou mais Então Ô, louco, Serena Aê, acabou, acabou Maluco Pode curar Você já fez isso Mercenários, você nos salvou Os outros já estão indo para o mercado Vamos fazer haste e se juntar Ah, lá, que da hora Ó, eu posso roubar Quê? Ah, eu posso pegar? Porra Obrigado 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 Denunciar Eu não vou denunciar, mano Eu sou bonzinho Tá, conseguimos aqui Já compramos Deu tudo certo Não tem nada aqui Ai, olho Não costa não, caramba Não tem nada aqui? Não Quem é esse cara aqui? Não consigo Vem Quanto que eu tenho aí de... Nossa, moleque Não, não Volta pra alguma cidade Pra consertar Onde que é? É aqui, né? Pode voltar Galera, eu vou fazer o seguinte Vou encerrar o vídeo por aqui Continuaremos na próxima gameplay Lá da cidade Porque eu vou consertar tudo E comprar equipamento Belezinha? Equipamento não Suplimento Deixa um gostei Que ajuda pra caramba E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau